Quanto tempo você acha então que a pessoa que começa a estudar da forma tradicional magia pra uma pessoa que começa num patchwork pra se tornar um bom magista? Quanto tempo demora pra uma pessoa que é tradicional ali e num patchwork quanto tempo que ela se forma de magista? Depende muito do tempo de estudo, do tempo que a pessoa vai se dedicar àquilo. É, depende. Se a pessoa começar a estudar muito, ela vai sair do patchwork na hora. Simples. Então não tem... Mas tipo assim, eu posso começar a estudar hoje e amanhã já tá fazendo magia no patchwork? É isso que eu tô querendo te dizer. Agora! Eu te ensino a fazer um patchwork agora que você faz, entendeu? Não pode ter responsabilidade, mano. Mas é sério, é assim. Você lê, é tipo assim. Uma montanha ensanguentada. Você vê uma árvore ao fundo. Você chega até essa árvore e ela está derramando um líquido prateado. Lúcifer está lá. Faça o seu pedido. Não consigo manter isso. Isso é patchwork. Ah, então eu não ia dar bem. Só que você faz jogos fechados. Aí você vai fazendo essa sequência de ideias. Eu não consigo porque... Faz porra nenhuma. Nada! Não precisa. Eu não consigo só porque... Eu não consigo porque eu tenho dificuldade. Mesmo como eu tô de olho fechado. Aí o que que acontece? Imaginar uma árvore saindo um negócio dourado, eu falo, não existe, gente. É tipo isso. O patchwork é uma sequência de imagens que a pessoa cria pra chegar numa determinada energia. Imagens que se relacionam com aquela força de alguma maneira. Pathwork, na verdade, ele vem de ordens. Como a Golden Dawn, como a OTO. Só que era uma magia praticada junto com a magia telesmática. Que é baseada em imagens. E você vai praticar isso no último nível. Que você já tá ok. Você tem tanta entidade, tanta força sentada ao seu redor te protegendo. Que você pode fazer quase o que você quiser. Mas você passou todo o fundamento. Todo o trabalho. Pra chegar até ali. Agora o pessoal faz o livro e divulga pra galera. E é sério. Quando eu falo da situação do pessoal procurar a gente por problema com isso, é toda semana. Mas vou te falar uma coisa. É o que eu falei. Eu não acho que isso seja de toda baboseira, não. Não, não é. Esse é o problema. Entendeu? Se fosse de toda baboseira, tava tudo certo. Pode fazer, não vai dar nada. É, não é isso que ele tá falando. Ele tá querendo dizer que, tipo, mano. Você vai tá entrando na parada e quando você precisar, uma hora vai dar merda. E como que não se tem um banimento? Não se tem nenhum tipo de... Porque assim, a partir da hora, você mentalizando, você tá fazendo um exercício ali pra abrir um portal também, porra. Na sua cabeça. Aí o cara vai lá e coloca, sei lá, o belial dentro da cabeça dele ali. Fala, pô, dá dinheiro aí. Eu quero tal coisa. Ele pode até te atender. Ô, Alê, deixa eu te fazer uma pergunta, porra, que me vem na cabeça aqui agora. Você acha que pessoas que tentam esse tipo de coisa e acabam não dando certo, elas podem ser, de fato, pode só me enrolar o diâmetro isso. Serem nominados por forças malignas e fazerem coisas absurdas? Não, não, não. Não, negativo. O que que acontece quando a pessoa se envolve aí num trabalho de path working, vai buscar um resultado, uma coisa assim, e dá errado, né? Tô falando aqui de exemplos que dão errado. O pessoal vai lá, fez, e de repente, por algum motivo, ela realmente conseguiu acessar a energia daquele espírito. E aquele espírito não tava no melhor dos dias dele. O portalzão tá aberto na cabeça dela. Então, vai dar vontade do ser. Então, ele pode começar a sugar. É o máximo que ele vai fazer. Então, tá com saúde, perde. Tá com dinheiro, perde. E como que a pessoa pode, talvez, a pessoa que fez uma cagada dessa daí, começou a trabalhar com isso, mexer com isso, e, meu, não sabia. Como essa pessoa consegue fazer pra fechar esse portal aí, ou banir essa merda que ela fez? De uma maneira simples. Se existe alguma explicação pra isso? É, de uma maneira simples não existe. Não existe uma maneira simples. E tem caso e caso, tem que analisar o caso, né? Tem casos que não tem o que fazer. O RMP não adianta mais, né? Não, o RMP, na verdade, ele só vai equilibrar as suas forças e criar um espaço de proteção pra você, no astral. Entendeu? Vai dar uma equilibrada na sua cabeça, mas ele não vai banir energia. Apesar de você chamar de ritual de banimento, o verdadeiro banimento é você com o exorcismo ali, defumação consagrada mesmo, e defumando o local e tirando aquela energia através de um atame com exorcismos, defumação. Isso é um banimento de verdade. Agora, o ritual menor do pentagrama, embora chamado ritual menor de banimento do pentagrama, o propósito dele não é esse. O propósito dele é uma centralização e a chamada de forças angélicas pra te auxiliarem. Ele pode preceder um exorcismo, mas ele não é um. Entendeu? Então, no caso de uma pessoa dessa, o que a gente vai entender? Foi através da mente, não foi que a pessoa fez esse contato? Ótimo, é o elemento ar que a gente vai trabalhar. Qual é o instrumento mágico relacionado ao elemento ar? O atame. Pega o atame. O que mais que é relacionado ao elemento ar? Incenso. Pega o incenso. O que mais que age na nossa mente? Palavras. Então, vão ser necessárias palavras. E isso aí forma todo um banimento, um exorcismo. Você fecha aquele portal. Você expulsa aquela energia de dentro da pessoa. E aí, o que acontece? Vai ficar vazio o espaço. Então, ele precisa ser preenchido com outra coisa. E aí, onde se vem com bênçãos? E onde se vem com consagrações sobre a pessoa? Pra ela voltar ao normal. E ainda assim, ela vai se estabilizar internamente. Os erros da vida dela, o que foi tomado, vai continuar por um tempo. E ela vai ter que lutar e trabalhar pra construir tudo de novo. Então, quando eu falo que não é brincadeira, é desse tipo de coisa que eu tô falando. Dá trabalho, a pessoa vai passar um incômodo, vai ser ruim pra vida dela, né? E acaba sendo difícil de ajudar muitas vezes, né? Porque muita gente, a gente tá à distância. Você pode falar pra pessoa, faz uma meditação tal. Aí a pessoa, mas como é que eu faço isso? Você não vai conseguir direcionar ela direito, né? Porque a pessoa, não, eu fiz um trabalho aqui de Worlds of Power com Bune pra prosperidade, riqueza. Só que tá tudo indo pra trás. Aí eu falo pra pessoa, não, começa fazendo um RMP, consagra uma água da arte pra você utilizar a água lustral. Joga na sua casa, queima uma espécie dorífera consagrada, né? Monta um círculo de proteção e você vai entrar no estado de meditação e vai visualizar tal símbolo e vai jogar ele pra dentro de você. A pessoa vira pra mim e fala, como é que faz? Pô, você já não falou, cara? Pô, mas você não tava fazendo um negócio com o Bune? Como é que você não sabe fazer isso aqui? É aí que tá o problema. Entendeu? Método tradicional tem risco também, o próprio Grimogio tá falando, ah, mexeu com o Andras, ele pode te matar. E é verdade. Só que você sabe o que fazer. Já deu muito ruim pra você? Alguma vez? Ah, deu. Você achou que você fosse um puta dessa vez, eu não vou conseguir escapar. Teve, cara, eu vou te mostrar. Ah, eu vou mostrar. Ah, vou porque... Enquanto isso, você vai se inscrevendo, viu, gente? Vou te espero, tá deixando lá. Só não mostra pro pessoal aí, porque eu não sei se pode derrubar o canal de vocês pra dar imagem. Manda num... Um superchat. Mais o que, Felipe? Um pix. Manda um superchat, manda pix. Nós também a gente consegue fazer um sorteiozinho pra pessoa de casa, faz tempo que dê sorteio. Amanhã? Ah, por que não? Vamos ver. Quem é que vai ganhar amanhã? Zeca do Caveira. Vamos ver. Enquanto isso, inscreva-se no canal, deixa o seu like, não esquece. Isso não é podcast André Anoficial no Instagram, siga a gente lá também. O que você acha? Deixa eu ver. Caralho. Tô vendo. Essa aqui é você. Aham. Pode falar o que é, tipo... Pode, pode comentar. É o quê? Queimadura? Isso aí é um acidente. É bom, é ele com o Tio Ale com colar cervical aí, com... E metade do rosto doé formado. Metade, velho. Essa aqui, por exemplo, como ficou uma parte. E aqui eu tenho ainda até hoje, ó. O mãozinho. E a cicatriz aqui ainda. Nossa, você foi ralando então, parça. Eu me lasquei, velho. Foi muita magia pra eu ficar com o rostinho legal hoje. Mas isso foi por causa de magia? Foi besteira que eu fiz com magia. O que aconteceu aí nesse caso? É, comecei a achar que eu era o Superman. Aí não tem jeito. Você começa a fazer as coisas... É tipo assim, eu vou explicar como é que funciona pro mago agora. Tá. Pessoa te procura com a criança enferma. Você vai lá e cura. Muito bom. Pessoa te procura quebrada, você coloca ela bem financeiramente. Que bom. Pessoa com relacionamento prejudicado te procura e você resolve a parada. Pessoa que tá sendo atacada por um terreiro de quimbanda, você vai lá e faz uma proteção. A pessoa volta a ficar bem na vida. Você começa a se achar o quê? Foda. É como o Jorge Flores fala. O ego é a pedra de tropeço de todo mago. Pô, lógico. E aí entra naquele ponto de eu. Eu sou o cara. E é nesse momento que o espiritual mostra pra você que... Opa, não é você. Não é você. E é o pior tombo, hein? É o pior tombo. É, deu pra ver. Mas e esse caso aqui que aconteceu com você, mano? Sério, eu fui atropelado. Simplesmente. Do nada. Simples. Não tinha como eu ser atropelado ali, na verdade. Porque as duas vias eram muito bem sinalizadas. Simplesmente veio um carro e passou por cima de mim. Você nem viu de onde veio. Só viu o farol assim. Pô. Simples. É assim que acontece com o pessoal que faz besteira também com magia. É do nada. Você não tem tempo de evitar. É por isso que eu falo. Eu tava falando um negócio que eu fui voltando, querendo ou não, batendo no assunto de umas trocas. Eu te falei sobre esse negócio de mexer com coisas. Ou falar de coisas que às vezes você não compreende. Mas pra hypar alguma coisa de você ficar falando. São coisas, cara, que existem uma força por trás. Tem. Tem. Tem que ter cuidado. Teve um rapaz que ele foi de base também. Tem umas duas semanas aí. Não vou falar o nome nem nada. Mas... Tava fazendo charlatanismo, sim, com o nome de Lúcifer. Com o nome dos demônios aí. Tava fazendo incorporação de entidades luciferianas. Né? Falando que era e não era. Cara, velho. Sério? Sério. Que merda. Que merda. É. Que merda.